Olá amigos da 12 Indies Brasil, trazendo aí pra vocês Barry Manilow Copacabana, o remix de 1993 que virou um clássico. Esse aqui é o single importado com a melhor versão. Curte aí. Curte aí. Curte aí. Curte aí. Curte aí. Curte aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto